Fala pessoal, tudo bem? Está estudando para o concurso da EAR e não consegue aprender matemática? Vem comigo que esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e nesse vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa correção, a correção das provas anteriores da EAR. Vamos juntos que no final vai dar tudo certo. Olha aí na telinha, pessoal, tudo lindo. Gabaritear matemática, segunda de 2019, parte 3. Como assim, Marcão? Fragmentamos a prova. Para ficar suave, para ficar tranquilão na nave, nós fragmentamos a prova. Tem a parte 1, a parte 2, a parte 3 e assim sucessivamente. Legal? Tudo lindo? Então repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui, olha. Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Resumindo a parada. Hashtag, coloca aí, se você está fechado com o MPP, coloca aí, hashtag, somos todos MPP. E simbora. Vamos lá. Alguns recadinhos importantes. Primeiro deles, sempre, sempre, sempre. Baixe o material da aula. Por quê, pessoal? Você só vai aprender matemática rabiscando. Matemática, cara, é contato. Tu tem que meter a mão, cara, para você aprender. É aquele estudante raiz, né? Tem que meter a mão, fazer o cálculo. Errou, volta, faz o cálculo novamente, que no final vai dar tudo certo. Então, estudante raiz, caneta e papel na mão e rabisca isso aí, cara. Baixa, né? Você precisa baixar o material da aula. E olha aqui para a minha mão. Somos mais de 500 mil inscritos. É isso aí. Inscreva-se em nosso canal. Rumo a um milhão de inscritos. Se Deus quiser, vamos chegar lá. Beleza? Então, faça parte desse time vencedor. Quer receber as notificações? É muito simples. Basta você se inscrever no canal. Tá aqui, ó. Aqui embaixo, em algum lugar tem um botãozinho vermelho. Você vai apertar o botão e depois você vai apertar o sininho. É muito simples. Apertou o sininho, ativou as notificações, ativou as notificações. Aí é um abraço. Agora, pessoal, é de verdade. Caneta e papel na mão e se embora. Tá aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no meu Instagram para a gente trocar uma ideia. E bola rolando. Primeira questão da nossa aula. Vamos lá. No último mês, ao examinar 5% dos animais do zoológico, então ele não examinou a população toda. Ele examinou uma parte. Constatou-se que alguns deles precisavam ser medicados. Posteriormente, considerando a mesma proporção, inferiu-se que, ao todo, cerca de 120 animais do zoológico estariam precisando de medicação. Assim, aqueles animais examinados representam uma, com certeza uma, amostra de todos os animais do zoológico. Então, pessoal, para não ficar de quiriquiri corococó. A amostra, a amostra é um subconjunto, é um subconjunto da população. Com representatividade, obviamente. Então, é um subconjunto da população. Então, quando ele fala que examinou 5%, então ele pegou uma amostra, ele pegou uma parte da população. Ficou claro? Questãozinha teórica, né? Meia bomba, muito tranquila. E a resposta é letra A. Aí o aluno teria que saber o conceito de amostra. Beleza? Agora, vamos lá. Questão 62. Olha aí o triângulozinho. O que ele quer dessa questão? Seja ABC um triângulo retângulo em B. Tal que AC vale 12. E se D é um ponto de AB, tal que BDC é igual a 45, então o comprimento de CD é... Vamos lá, pessoal. Olha aí. Questãozinha goiabada. Sempre cai uma dessa na E. A. Triângulo ABC. É o grandão. A hipotenusa dele é 12. E esse ângulo aqui, que eu estou pintando, ele vale 30. Triângulo retângulo com ângulo de 30. Aí o aluno já tem que estar ligado. O lado oposto, vou até marcar aqui, ó. O lado oposto ao ângulo de 30 graus, num triângulo retângulo, ele vale a metade da hipotenusa. Então, não precisa usar razões trigonométricas. Ah, vou calcular aí o seno, né? Vou usar a propriedade do seno do ângulo. Não precisa usar o seno. Não precisa fazer isso. Já vai direto. Pode acreditar no bisudo. Lado oposto ao ângulo de 30 é a metade da hipotenusa. Então, se a hipotenusa é 12, o lado oposto é 6. O lado oposto ao ângulo de 30 é 6. Beleza? Agora, pessoal, foca nesse triângulo aqui, ó. No triângulo DBC, ó. Ele é um triângulo isósceles. Por quê? Se aqui é 90. Se aqui é 90 graus, a soma dos ângulos internos tem que dar 90. Ou seja, a soma dos ângulos agudos tem que dar 90. Então, se aqui é 45, aqui também é 45. É um triângulo retângulo isósceles. Então, se o lado BC é igual a 6, o lado BD também vai ser igual a 6. Só que ele está perguntando, Marcão, a medida do lado CD. Ele está pedindo isso aqui, ó. O lado CD. Pessoal, o lado CD é a hipotenusa desse triângulo. E como ele é um triângulo retângulo isósceles, a hipotenusa é igual ao lado multiplicado pela raiz de 2. É a diagonal do quadrado. É o lado multiplicado pela raiz de 2. Então, o comprimento de CD, né, desse segmento, vai ser igual ao lado vezes a raiz de 2. Então, não precisa usar o teorema de Pitágoras. Você pode fazer o cálculo direto. Então, CD, que é a hipotenusa, é igual ao lado multiplicado pela raiz de 2. Gabarito, letra delta. Lindo? Deixa eu molhar aqui a palavra e trocar uma ideia com vocês. Então, pessoal, aqui você poderia chamar de X e fazer o teorema de Pitágoras. Só que não tem necessidade. Vamos lá. A prova é tempo. Triângulo retângulo isósceles. A hipotenusa é igual ao lado multiplicado pela raiz de 2. Simples assim. Você já cai na resposta e vai ser feliz. Não fica trocando ideia com a questão. Vamos lá. Questão 63. Se o cosseno de alfa é igual a menos raiz de 3 sobre 2. E alfa é um arco cuja extremidade pertence ao segundo quadrante, alfa pode ser... Então, pessoal, vou usar aqui o ciclo trigonométrico. Ó, o ciclo trigonométrico. E vou usar aqui a ideia da simetria. Ó, seno e cosseno. É isso? Sabemos que a parada funciona dessa forma. Vamos lá. Então, a raiz de 3 menos raiz de 3 sobre 2, ele está no segundo quadrante. aí, fazendo a simetria, do menos raiz de 2, eu vou por menos raiz de 3 sobre 2, pela simetria. Lá do outro lado, eu vou por raiz de 3 sobre 2, simetria. Então, no segundo quadrante, é menos raiz de 3 sobre 2, e pela simetria, no primeiro quadrante, com certeza vai ser raiz de 3 sobre 2, o valor do cosseno. Então, pergunto aos senhores, qual é o ângulo do primeiro quadrante que tem o cosseno igual a raiz de 3 sobre 2? Com certeza é o ângulo de 30 graus. Não é isso? Que em radianos, é a mesma coisa que pi sobre 6. Aí, pessoal, olha a ideia da simetria. Esse arco aqui, que eu estou pintando aqui, vale 30 graus. Então, esse arco aqui também, aquele arco ali também, vale quanto? 30. Então, 180, meia volta, 180, ângulo de meia volta, 180 menos 30 vai dar 150. Não é isso? Então, para descobrir esse ângulo aqui, é só diminuir de 180. 180 menos 30 vai dar 150, pela simetria. Só que 150 não é a mesma coisa que 5 vezes 30? Sim ou não? Então, 150 em radianos é a mesma coisa que 5 pi sobre 6. Sim ou não? Então, aqui, no lugar dos 150, eu vou colocar 5 pi sobre 6. Só que isso não tem na resposta. Aí, o que a gente tem que fazer, pessoal? A gente tem que achar os arcos côngros a 150. Qual é a formulazinha que dá o valor dos arcos côngros? Essa daqui, alfa é igual à primeira determinação positiva mais 2k pi, onde o k representa o número de voltas. E a primeira determinação positiva é o 5 pi sobre 6, é o próprio 150. Então, vamos lá. Qual seria o primeiro arco côngros de 150? Arco côngros são arcos que possuem a mesma extremidade. Então, dei uma volta, duas, aí vai bater sempre ali naquele arco. Então, existem infinitos arcos côngros. Só que aí a gente vai analisar. Qual daqueles valores ali é um possível arco côngros? Não pode ter dois, senão a questão tem que ser anulada. Então, vamos lá. Uma volta. Vou colocar aqui, ó. O k valendo 1. Ficaria alfa igual a 5 pi sobre 6 mais 2 vezes 1 vezes pi. Deixa isso aí que vai cortar. Alfa vai ser igual a 5 pi sobre 6. 5 pi sobre 6. Mais 2 pi. Aí, como é que a gente vai fazer aqui, pessoal? Vai multiplicar e vai somar. Não é isso? 6 vezes 2. 12. 12 mais 5, 17. Opa! Já achei a resposta. O ângulo que tem o cosseno de menos raiz de 3 sobre 2 é o 17 pi sobre 6. Gabarito, letra, bravo. Aí, se a gente não encontrasse, se não tivesse o 17 nas opções, a gente ia continuar fazendo o processo. Qual seria o próximo arco congro? Aí, teria que ser o k igual a 2. E assim sucessivamente. Não achou o 2? Vai para o k igual a 3. Até a hora de encontrar a resposta. Por quê? Essa é a formulazinha dos arcos congros. 150, que é o 5 pi sobre 6. Quem seria o próximo? 17 pi sobre 6 e assim sucessivamente. Então, gabarito, letra, bravo. 64. Isso aí, pessoal, é questão bem batida, né? Nas provas da EA. Sempre cai uma dessa de logaritmo na EA. Então, vamos lá. Tá aí. Log de 1 na base 3, mais esse monstro aqui é igual. Então, vamos lá, pessoal. Log, vou até tirar esse cara daqui. Log de 1 na base 3, já sabemos que é zero. Sempre que o logaritmano for 1, o resultado é zero. Agora, para você não abrir o berreiro, vamos trocar uma ideia aqui. Ó, 64 sobre 27. Isso aqui é a mesma coisa que 4 terços elevado ao cubo. Legal? Só que, para ficar com a mesma base, eu vou inverter. Embaixo, no tal 3 quartos, para ficar igual, eu vou inverter. Só que, se eu inverter essa fração aqui, o sinal vai ficar negativo. Então, é a mesma coisa que 3 quartos elevado a menos 3. Aí, a questão virou brincadeira de criança. Vai ficar log de 3 quartos elevado a menos 3. Isso é igual... Isso é igual a mole. Ficou assim. Log de 3 quartos elevado a menos 3. Na base, 3 quartos. Aí, o que eu vou fazer agora, pessoal? Regra do petelego. Sempre que tem um expoente, esse cara cai multiplicando o logaritmo. É a regra do petelego. Então, ali vai ficar menos 3 vezes log de 3 quartos na base 3 quartos. Então, como é igual, já sabemos que o resultado é 1. Tudo lindo. Zero trauma. Isso aqui vai ser igual a menos 3 vezes 1, que vai dar menos 3. Então, o resultado desse cara aqui é menos 3. Zero com menos 3 vai dar menos 3. Gabarito. Letra delta. Letra D. D de Deus. E simbora. Essa é a nossa correção da segunda prova de 2019 da EA. Simbora. Meia 5. Vamos lá. A embalagem de determinado produto é em forma de pirâmide hexagonal regular, cujas medidas internas são altura 13, perímetro da base 24. O volume interno dessa embalagem, ou seja, o volume da pirâmide. Vamos lá. Qual é a jogada aqui, pessoal? Fez biquinho? Hum, hum, divide por 3. Então, o volume da pirâmide é 1 terço da área da base vezes a altura. Então, a base, a minha base é um hexágono regular. E o hexágono regular, ele pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Então, a área do hexágono é 6 vezes a área do triângulo equilátero. Beleza? Só que ele fala pra gente que o perímetro é quanto? 24. Então, o hexágono tem quantos lados? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 24 dividido por 6 vai dar 4. Então, pessoal, já tem como eu achar a área do hexágono. Por quê? A área do hexágono é 6 vezes a área do triângulo equilátero. Aí é só substituir ali. Vamos lá. A área do hexágono vai ser 6 vezes quanto vale o lado? 4. 6 vezes 4 ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. Aí, o que vai acontecer? Vai ficar 6 vezes 16 raiz de 3 sobre 4. Facão do 16, ou 16 sobre 4 vai dar 4. e 6 vezes 4 vai dar 24 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, essa é a área da base, que é o hexágono. Aí, ficou fácil. Por quê? É só substituir. 1 terço vezes 24 raiz de 3 vezes a altura que é 13. Facão, 24 por 3 vai dar 8. e 13 vezes 8 vai dar 104. 104 raiz de 3 centímetros cúbicos. Gabarito, letra A, D, aprovado no concurso da E.A. deixa eu molhar um pouquinho aqui a palavra. Porque chegou aquele momento da gente trocar uma ideia. A aula ainda não acabou. Tem mais uma questãozinha para a gente quebrar. mas eu sempre gosto de dar esse break no finalzinho para a gente conversar um pouco. Se você realmente tem o sonho de ser sargento da aeronáutica, eu também já fui sargento da aeronáutica. Cara, já fiz um pouquinho de cada coisa da minha vida. Já fiz parte da Escola de Oficiais da Marinha e fiz parte da E.A. Essa escola maravilhosa em Guaratinguetá. Também aprendi muito ali. E, cara, se o seu sonho é ser sargento especialista, cara, você tem que entender uma coisa. Você tem que entender uma coisa. Que não há vitória sem sacrifício. Então, se você é aquele aluno chato que vive reclamando de tudo, que gosta de culpar as pessoas pelas suas derrotas, você que tem esse pensamento negativo, você tem que mudar de atitude. O primeiro passo é esse. Você tem que mudar de atitude. Identificar os seus erros e procurar ajeitar isso daí. Por quê? Todo vencedor, opa, todo vencedor, a primeira coisa que ele faz é resolver os seus problemas. Porque você não vai ter uma performance muito boa. Entendeu? Se você está cheio de problemas, você não vai ter. Não adianta, isso é fato. Então, a primeira coisa é identificar os erros, ver o que está fazendo, o que está travando você de ter um alto rendimento. de repente, pô, é, Marcão, pô, eu chego, eu não tenho um planejamento correto do que estudar. Pô, Marcão, lá em casa é muito barulhento. Cara, tudo é uma conversa. A gente tem que ajeitar isso daí para você poder, ó, decolar. Agora, não adianta você ficar aí se questionando, falando que matemática não é de Deus. Ah, eu não consigo aprender isso. Mais um ano que eu não passo na E.A. pessoal, se eu te dizer, se eu te falar, né, eu posso te falar de coração que existe um método, né, que pode mudar a história da sua vida. Diariamente, recebemos aqui no Matemática para Passar relatos dos nossos guerreiros que foram aprovados em concursos que tinham esse pensamento que você tem e, através do método, perderam o medo e, hoje em dia, cara, tem resultados que eles nunca imaginavam. E, para mostrar para você que isso é verdade, olha esse depoimento da Rose Elaine Fregolentes. Olha aí. conheci o MPP recentemente. Foi de grande validade, pois estou relembrando aí a cada um com o seu problema. Então, o dela é esse, relembrando e melhorando meus resultados nos concursos. agora, preciso melhorar qual é o trauma dela? O tempo para resolver cada questão, pois no último concurso que prestei, só não gabaritei devido ao tempo. Então, essa é a jogada. O problema dela é o tempo. Ela até sabe resolver a questão, só que ela demora muito. Aí, o método MPP, ela fez o investimento lá no curso, o método da MPP está mostrando para ela que é possível resolver essa questão com mais agilidade. Então, pessoal, é de verdade, vamos juntos, que no final vai dar tudo certo. Lindo demais? Gostaram do depoimento da amiga? Vamos lá. Próxima questão. Olha aí. Sejam R e S equações de duas retas. cuja interseção é o ponto A. A área do triângulo cujos vértices são... Então, pessoal, questãozinha básica de geometria analítica, é meio do determinante. Então, eu preciso achar o ponto A. Como o ponto A é a interseção dessas duas retas, para encontrar suas coordenadas, é só igualar. eu vou igualar A reta S A reta... A reta R A reta... Eu vou igualar A reta R A reta S. Quase que não sai aqui. Então, vai ficar 3X mais 6 igual a menos 4X menos 1. Letra de um lado, número do outro. É Tieteteca. Então, vai ficar 7X igual a menos... Opa! 7X igual a menos 7. X vai ser igual a menos 7 dividido por 7, que vai dar menos 1. Legal? Vai dar menos 1. É isso aí. Só que se eu tenho o X, eu tenho o Y. Função rima com substituição. Eu posso escolher tanto uma quanto a outra. Eu vou escolher a reta R. Geralmente, eu gosto de escolher sempre a primeira. Y é igual a 3X mais 6. Aí, para descobrir o Y, é só substituir. Y vai ser igual a 3 vezes menos 1 mais 6. Y vai ser igual a menos 3 mais 6. Y igual a 3. Deixa eu sair dali porque eu preciso de um espaço. Então, quais seriam as coordenadas do ponto A? Quais seriam as coordenadas do ponto A? Menos 1 e 3. Agora sim, pessoal, vou achar o determinante. Por quê? área é igual a meio do determinante. Então, o determinante desses três pontos. Ponto A, menos 1, 3, e 1, depois 0, 0 e 1, 7, e-mails, 0 e 1. Aí eu repito as duas primeiras colunas, não é isso? Menos 1, 0 e 7, e-mails, 3, 0 e 0. aí eu meto o ficha ali. Vamos lá. É a ida menos a volta. Vou multiplicar em diagonal. É a ida menos a volta. Menos 1 vezes 0 vezes 1 vai dar 0. 3 vezes 1 vezes 7, e-mails, vai dar 21, e-mails. 0 vai dar 0. Legal. Se tem 0 na parada, já economiza o tempo. Vai dar 0. 0 trauma. Aí vamos lá. Agora voltando. A volta. A volta vai ficar como? Tem 0, 3 vezes 0 vai dar 0. Então se tem 0, dá 0. Menos 1 vezes 1 vezes 0 vai dar 0. 1 vezes 0 vezes 7,5 vai dar 0. Então, o determinante vai ser igual a 21,5, que é o que sobrou ali. Nem precisou fazer a ida menos a volta. Só sobrou ele. Então o determinante é igual a 21,5. Aí jogando ali na fórmula A vai ser igual a 1,5 vezes 21,5. Isso aí vai dar 21 sobre 4. Gabarito, letra delta. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, eu não acredito. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa última questão. O vídeo vai ficar aí. Você tem o poder do pause. Maratona aí todas essas provas que nós já resolvemos aí da E.A. Todas as provas estão aí no canal disponíveis para você. E lembre-se, sempre, 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 não há vitória sem sacrifício. Beleza? Tem uma luz no fim do túnel. Você viu aí o depoimento da nossa amiga Rose. Ela viu uma saída aqui no Matemática para passar. Ela já tinha uma base, mas ela demorava muito para resolver as questões. Ela levava muito tempo. Então ela precisava de um método que desse a ela uma agilidade. e esse método é o famoso método MPP. Se serviu para ela, eu tenho certeza, certeza, certeza que pode servir para você. Pensando nisso, está aqui o nosso curso específico da E.A. E esse curso está com quatro bônus, pessoal. Ficou interessado? Ficou? Gostou da ideia? Cara, clica aqui embaixo. Tem um link do curso que com certeza você terá todas as informações. Vamos explicar todos esses bônus e o mais importante que você está aí se questionando, o valor do seu investimento. Te garanto que esse investimento mensalmente, cara, dá menos que uma pizza do final de semana. vem estudar com a gente, vem aprender o método MPP na íntegra e ter agilidade, que é o principal, para resolver as questões. Legal? E, antes de ler aqui a mensagem, estou aqui para te fazer um convite, já esquecendo, hoje à noite, hoje à noite, se eu não me engano, às 19h15, faremos um mega aulão de matemática para concursos. Assunto, progressão geométrica. Renatão vai quebrar tudo aí com vocês. Então, hoje, às 19h15, você é o nosso convidado. Faremos um mega aulão ao vivo de geometria, de progressão geométrica. E, agora, para a gente finalizar, a mensagem que eu adoro. a única pessoa no seu caminho é você mesma, cara. A única pessoa no seu caminho é você mesma. Então, pessoal, mude seu pensamento, tira essa negatividade da sua cabeça e vamos juntos até o final. O Matemática para Passar não para. Hoje à noite, tem mais um aulão para vocês e amanhã, segue o fluxo e essa é a quarentena MPP. Valeu? Matemática, matemática, o quê, pessoal? Para Passar. Um abraço. Valeu!